Olha, a minha trajetória de vida começou em Poço Grande, eu nasci em Poço Grande, lá onde está agora a polícia rodoviária, ali era que meus pais moravam. Aí depois comecei a estudar numa escola estadual, que eu tinha lá, aí só tinha até a terceira, a quarta série, a gente vinha estudar aqui no Colégio das Irmãs, que fica ali onde fica a Conferência Vicentina, e a gente vinha a pé, porque não tinha ônibus, não tinha nada naquele tempo. Minha mãe queria que eu continuasse a estudar, porque aqui também só tinha o curso complementar, depois não era o Miranda, mas eu não ficava longe de casa, e aí não vinha mais ninguém, só eu, porque nós vinhamos numa turma para as irmãs. Aí não estudei mais, porque a minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai morreu com 39 anos. O voluntariado já começou em casa, uma vizinha que até era meio aparente, e ela ganhou um neném, e ela não tinha como pagar uma pessoa para ajudar, e os filhos eram tudo pequenos, eu acho que já tinha uns 5 anos dessa que nasceram, eu tinha mais até, e aí a minha mãe falou para ela que eu ia lá ajudar ela. Aí até o primeiro banho no neném eu dei, e fiquei lá ajudando ela, e isso foi em maio, e eu ia fazer 13 anos em setembro. Agora, o neném eu nunca tinha lavado, mas aí fui obrigada a lavar, o neném nasceu naquela noite, e de manhã estava aquela causa, para dar banho no neném, eu não sabia nem onde começar. E Deus sempre me ajudou que eu pude fazer todo esse trabalho. Aí com 14, 15 anos eu entrei como filha de Maria aqui na igreja, e aí também já comecei a ajudar a trabalhar na festa de São Pedro. É Evaristo Francisco Spengler, o nome dele. Eu conhecia ele assim, ele era muito amigo do meu irmão, e aí na sexta-feira santa a gente começou, se encontrou, e aí ainda não era assim aquele namoro, aquela coisa, mas eu já logo me apaixonei por ele. O casamento foi no dia 14 de novembro de 1953, aqui na igreja Matriz, ela já estava quase sendo inaugurada, a igreja. Foi muito bom, porque aí a banda de música também foi, né? Eu tive três filhas em quatro anos, menos de quatro anos. E aí já começou o voluntariado. Aí quando, acho que foi em 63 ou 64, nós entramos no Lions Club. Mas eu fazia o voluntariado já antes, desde que ele foi prefeito. Ainda choro todo dia e toda noite, do meu marido, por causa do meu marido, porque ele era uma pessoa muito boa, muito amorosa. Foi fundada em 29 de setembro de 89. Mas aí nós começamos, até que arrumamos o lugar, fomos pedir móveis e pedir a sala. Aí a prefeitura ali acedeu uma sala perto do posto de saúde. Aí nós começamos a trabalhar com 13 voluntárias. Aí começamos a trabalhar em julho só, só em julho de 90. E aí foi indo, foi crescendo, foi crescendo. E teve uma época em que nós tínhamos mais de 50 voluntários. E agora, na graça de Deus, já faz alguns anos, nós temos a nossa sede própria. Com a ajuda de Deus e da comunidade gasparense. E para isso eles sempre nos ajudaram. Eu me planifiquei para ser uma voluntária. E eu não gosto muito nem de falar, eu fui a primeira presidente, né? E foi um trabalho muito bom. É um trabalho ótimo. Eu tenho um amor muito grande pelo voluntariado. Eu sinto muita falta. Tem tanta gente que pode ajudar no voluntariado. É uma coisa que não custa nada e é gratificante. Eu sempre digo, é muito gratificante esse trabalho que a gente faz. Não. Enquanto que eu puder andar e tiver saúde, o que eu precisava, eu sempre ajudo a quem precisar. Mas eu sempre digo, aquilo que eu puder fazer, eu faço. Trabalhar na igreja, trabalhar na rede feminina, com Lainos. Essas coisas assim, na Conferência Vicentina. E se eu vou continuar, ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar de lá, o meu marido.